Apenas um desenho, ele é só um desenho, gente. Boa noite, tio Spook, estou com cálculos renais, raiz de 4, vamos lá. Agarrado no meu canal urinária, tem alguma dica pra me ajudar? Sim, vá ao médico, tá? Vá ao médico, faça exames, verifique realmente o que é esse cálculo renal, qual é o tamanho, em que cálice que ele está, porque você tem três cálices e não é o cálice do seu madruga do cálice, 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 né? Existem três cálices no seu sistema renal, cálice superior, médium e inferior. Então, o inferior, geralmente, as pedras renais são mais difíceis de expelir, tá? Então, tem que ver o tamanho dessa pedra, se passa de 0,8 centímetros, ela já fica mais difícil sair, você vai ter que destruir essa pedra ou passar pra uma cirurgia. E, geralmente, esse tipo de coisa pode afetar o seu rim, eu sei porque eu escutei isso no médico. O médico falou, qualquer tipo de procedimento natural, não natural, perdão, que seriam as cirurgias de bombardear com laser ou fazer a cirurgia, podem prejudicar os cálices e fazer com que realmente gere problemas. Por isso que eles falam, tome bastante líquido, se hidrate bastante, faz com que realmente o seu corpo, ele vá diminuindo a pedra e transformando isso numa areia, pra que ela saia naturalmente pelo ureter, pelo canal urinário e seja expelida, ok? Então, vá ao médico e faça exames. Depois que você fizer todos esses exames, veja o que o médico vai te dizer, e aí sim, em complemento a isso, você vai mandar um e-mail dizendo, tio Spook, estou com a pedra renal, a pedra tem tanto de tamanho, falei com o médico, e aí a gente pode fazer um tratamento complementar. De novo, eu expeli uma pedra de 0,8 centímetros. A bicha saiu de uma maneira que quicou na privada e deixou um rastro de sangue, porque ela rompe completamente todo o canal urinário, porque ela tem o quê? Era uma pedrinha, como se fosse uma areinha, ela tem os seus... Ela é ponte agudinha, tá? E desceu arregaçando o meu canal urinário. Mas eu tirei a bichinha. Eu tirei, eu cansei dela, falei, saia do meu corpo, que aqui você não pertence. E foi, tá?